Fala investidores, bom demais da conta por aí? Meus amigos, uma das grandes narrativas para o próximo ciclo de alta, sem dúvida alguma, são os Gamefiles. E o Artifact é um lançamento que está acontecendo na WePad, e eu vou mostrar para vocês como que você pode participar dele, e logo logo vai ser listado aí em algumas grandes exchanges. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Germano, aqui da Investidor Matuto, eu peço a você que sente o dedo nesse like, confira aí se você é realmente inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento, e faz com que você receba todos os dias a atualização dos nossos conteúdos. Bom, sem dúvida alguma, esse é um dos grandes IDOs que eu pretendo participar. Já estou correndo aqui, fazendo a alocação, comprando tokens da WePad, para que eu possa ter direito a participar e colocar uma alocaçãozinha nesse token da Artifact. Vocês viram que nos últimos lançamentos deu muito bom aqui para mim, com relação a tokens lançados pela Dalmaker e pela Seedify. E eu resolvi participar desse da WePad, que também é um grande lançador e incubador de tokens. Então, bora para a tela do meu computador. Já estou aqui no site da CryptoRank, onde nós temos as informações principais do IDO, que vai ocorrer no dia 16 de dezembro. Ele é um token da Binance Smart Chain BIP20. Ele é um jogo player to earn, jogo para ganhar. Tem uma equipe totalmente de cara limpa, conforme vocês podem ver. O token vai sair a 0.33, onde você recebe 10% no TGE e 5 meses de investe em linear. O que significa isso? Todo dia ali vai pingando um golinho, até o final de 5 meses, que aí acaba, você recebe todos os seus tokens. Você pode estar se perguntando, mas o que é esse projeto, Matuto? O token Artifact, que é o token artefato, é um mundo virtual onde jogadores podem encontrar entretenimento para todos os gostos, usando o ART, que é o token utilitário da plataforma. Os cidadãos do Artifact podem jogar vários jogos page de qualidade AAA e ganhar arte, comprar e negociar NFTs, como avatares, skin de armas, propriedades virtuais, roupas, bem como assistir a concertos virtuais, exposições de NFTs, desfiles e outros eventos. Embora o player to earn tenha sido apenas o primeiro modelo econômico de Web 3, ganhar força na GameFi, esse modelo talvez tenha se concentrado demais na construção de uma rede de jogadores, quase que é considerada ao lado da oferta do GameFi. Os principais recursos do metaverto é o Artifact. Jogos player to earn integrados, token art, mundo de NFTs, eventos, outdoors visuais, tem muito recurso aqui, tá? Então, conforme vocês podem ver, vai acontecer aí dessa forma aqui. Mas aonde que eu negocio, Matuto, antes de saber mais coisas sobre o token? Aonde que eu negocio? Na plataforma chamada WePad. Você tem que conectar a sua carteira, vir aqui, olha, e comprar o token WWY Token, que é o token aí que te dá acesso, né? O access, para que você possa ter acesso às alocações garantidas nos IDOs. E o que é essa alocação garantida? Como você está comprando o token da plataforma, se porventura você comprar um desses tokens, no caso do Artifact, e ele não tiver um sucesso no seu lançamento, você pode pedir o refund, a devolução do seu dinheiro. Você devolve os seus tokens, eles devolvem o seu dinheiro e você continua feliz. Então, o risco aqui é mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Ele já está listado aí. E o porquê que eu disse lá atrás que ele pode ser listado em grandes exchanges? Olha os parceiros aqui, ó, Dowmaker, Bybit, KuCoin e Huobi. Ó, está aqui. Não significa que tem nada fechado. Eu não achei em lugar nenhum. Mas, o que tem é PancakeSwap e depois aí pode ser listado em grandes bolsas, já nos primeiros dias ou no dia do lançamento. Tem alguma coisinha aí já, uma fumacinha saindo, mas por hora, nada, nada de concreto. Mas é um projeto que vocês têm que ficar de olho por causa da questão do supply. É agora que o negócio começa a ficar muito, mas muito interessante mesmo. Olha, o valor inicial do mercado é de 216 mil dólares, um valor muito baixo, tá? Um valor muito baixo. O fornecimento total é de mil milhões, 25 milhões. E ele terá um fornecimento circulante aí no início, olha, de 656 mil tokens apenas. Então, isso aqui pode se multiplicar muito, meus amigos. Mas muito, mas muito mesmo, muito mesmo. Não consigo nem falar para vocês qual é o potencial de multiplicação no dia do lançamento, né? 30% estará aí para staking, 20% para liquidez, 17% foi destinado para pré-venda 2, 11% para pré-venda 1 e outros 21.2. É um tokenomics muito bem distribuído aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido que para participar do lançamento do Artifact, do IDO do Artifact, você tem que conectar a sua carteira, comprar os tokens da Wipad, que é esse token aqui que eu estou mostrando para vocês. E depois, você clica aqui, olha, e entra no token Artifact e faz a sua compra, tá? Do token Art. Aqui estão todos os parceiros do Artifact, para que você possa ter ideia. São muitos parceiros grandes aí, grandes desenvolvedores de games. E saiu uma notícia lá no Crypto Daily. Top 5 Gamefys para acumular em 2024, né? A gente pode, inclusive, clicar aqui e a Artifact foi um dos tokens que foi listado, olha. Olha aqui, ó. O token Artifact está na vanguarda da revolução Gamefy como uma plataforma para criatividade e paixão que também permite aos participantes gerar valor no mundo real, tendo lançado a sua primeira demo jogável em novembro de 2022, tá? Então tem mais de um ano que já é possível testar o demo do Artifact. Ele é construído sob o Unreal Engine 5 para garantir que os jogadores fiquem imersos em gráficos de tirar o fôlego e abriga vários jogos player to earn. Meus amigos, prestem atenção. Eu nem tinha mostrado aqui para vocês. Ele é um game de metaverso, tá? Você consegue aí se sentir muito imersivo através dessa plataforma de metaverso. Bom, aqui tem todos os dados também, olha. O Arttoken, no total, o supply, conforme eu falei para vocês, é de 25 milhões. O concorrente dele aí direto é Sandbox, Mana, Axie. E aqui tem os NFTs, né? Algumas das skins, olha. Legendas, tênis, skins de armas, jetpacks. Vai ter um airdrop, tá? Já quero dizer para vocês que vai ter um airdrop. Então é importante que você entre no grupo do Telegram. Está tudo na descrição e aqui no site, olha. Clicou aqui no site, clicou aqui no site na aba airdrop, você vai direto para o grupo do Telegram para você saber como você faz para participar. Bom, aqui também tem um white paper dele do projeto, olha. Conforme você pode ver, acho que ele está totalmente em inglês, mas acredito que eu consegui explicar bem para vocês o que é o Art Fact. Então, lembrando que isso de forma alguma pode ser interpretado como uma recomendação de compra ou venda de qualquer criptoativos, mas está aí um projeto que eu estou entrando. Vou entrar com 500 doletas, vai acompanhando aí para a gente ver o que vai acontecer. E você também pode entrar do jeito que eu mostrei para vocês como que faz. Meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não se esqueça de sentar o dedo nesse like e se inscrever aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho